Se você quer começar a estudar, se você está fazendo um projeto novo, alguma coisa, não fica viajando naquela ideia de que, ah, mas eu não estou pronto para começar. Você não fica pronto para as coisas, você se prepara à medida que o processo acontece. À medida que a sua vida vai se acontecendo, que as coisas você vai estudando, o seu trabalho, você vai se preparando melhor. Você precisa começar com consciência de que existem desafios e de que você está pronto para enfrentar esses desafios. É essa a diferença. E à medida que vai caminhando, você vai errando, você vai acertando e você vai aprendendo. E aí você vai tendo mais domínio daquilo que você deseja. Não espere ficar pronto, porque se você esperar ficar pronto, talvez você não comece nunca. Manda essa mensagem para alguém que precisa ouvir e clique em gostei aqui.